Vamos lá, galera, agora controlando, hein? Como que é? Repete aí. O que é? Não tem nada. Eu acredito que se torne o seu poder, se torne o seu poder, se torne o seu poder, e se torne o seu poder. Sim! Ola? Eu acho que eu estou pensando... Eu acho que é uma guerra com o país. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se eu não pudesse fazer isso, né? Bem, eu também vou te dar um tempo de combinar o Brasil. Eu também quero que eu tenha um tempo que você quiser. Eu acho que é o mesmo que você quer fazer. Eu acho que é o mesmo que você quiser. Se você quiser, eu vou deixar o momento em torno a minha vida. Eu acho que você quer que eu tenha um tempo de combinar o Brasil. Eu vou tentar com você. Mas, eu acho que você quer que você tenha um momento de combinar o Brasil. Aê, rapaz, olha ele aí. Você tem que matar o Mizugi aí pra... Ele tá com medo do Mizugi, se pegar o cargo dele. Agora, você tem que fazer o seu trabalho. Depois, você tem que fazer isso. Eu vou te pedir. Ah, sim. Foi bom, Mizuki-kun. Sim, não é? Não, não é que eu não ganho tão rápido o seu夢. Não, eu também não ganho a Mizugi-kun. Eu vou te fazer. Beleza, galera. Hora do show do Camisa 14. Cara, vai lá, mano. Eu boto fé em você que você é foda, velho. Salvou nós. É um jogo com o Kryford. Tudo bem. Onde é o outro treinador? 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 É o outro treinador. É um jogo, bro. E aí? Mas o que a Itália ganhou, certamente, foi uma dúvida, mas... Mas o que a Itália não é o nosso inimigo? Se o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz. A gente tem que ter a confiança, mas... A gente tem que ter a confiança. Sim, eles são... A gente tem um time de campeonato para ganhar o campeonato. Eu acho que não tenho certeza. Mas o que a gente tem que ganhar o campeonato, Se você quiser fazer isso, você não pode fazer isso. Se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso, certo? Sim, é o mesmo jeito. Eu acho que o Chris é muito forte. Você não pode fazer isso. Se você quiser ver o seu jogo, você pode decidir que você possa fazer isso. Se você perguntar o que você quer dizer, Chris, Trisman, quando você se tornou tão maluco? Lens, até você. Se você se torna, você não muda com maluco. Bem, o que você disse? Eu não sei o que você disse. Como é que você gosta de me aborrecer? Ai, velho. Foda mesmo, né? Não tinha reparado. Bem, velho. O nosso objetivo é o máximo de todo o campeão. Isso não é mais difícil. Então, vamos lá. Sim, o nosso objetivo é o máximo de todo o campeão. Sim, o que nós sabemos que é o primeiro mundo. Então, vamos lá. Vamos, capitão. Às vezes, vamos lá. Vão, vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Pô, ninguém vai falar o placar contra o Senegal, né? A Argentina também, acho que a gente vai saber E aí Eu achando que o novo herói seria menor do que o... A rota do Tsubasa lá, hein? Porra! Oi, Spakito! Eu vou fazer uma visitinha? Ó, e agora, mano? Eu nem sei os bagulho que eu aprendi de quem que é, tá ligado? Aí agora... Nem sei que grupo eu escolho mais Será que dá pra aprender o super chute do Ryuga ainda? Pergunta retórica! Vamos lá Eu vou colocar aqui, ó Tem o Luciano Vai que, sei lá, aprende alguma coisa Que eu nem vi, né? O que o Luciano faz, coitado? Vamos ver, então, galera Opa! Olha o Jonathan aí! Deu aquele zubizinho Opa! Tutorial super chutes Valeu, Jonathan Obrigadão aí, cara Lembrando que agora você ganhou o dobro de alcanês É nóis Vamos lá, galera Super chute Vamos ver Bom, mas pelo que eu entendi A gente tem que carregar até a segunda barrinha lá, né? Ou terceira barrinha, dependendo, né? Mas é a segunda barrinha do chute Bom, por enquanto só o Ryuga tem, né? Ah, o Morisaki, velho Ah, tem que carregar duas vezes, velho Ó, pá Olha Pra que? Pra que botar o Morisaki ali? Só pra... Coitado, velho Porra, mano Porra, mano Vamos ver como tá o time Carlitos O Sano ali Pá Nananã Ah, o Sawada não pode sair do time Ok Vambora, galera Estão preparados? Coitado do Morisaki Coloca ali só pela zoeira, né, velho Que mancada isso aí Eu não acho legal, não Não acho legal, não Fica no Koko Bendy Ah, hein, galera Mais uma partidinha Uh... Vamos lá! 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 o a a segunda segunda vez que a bola vai pro gol bem já toma gol é saudade morrisak Ah, como que não carregou rápido essa barrinha? Debrei 3, tá ligado? Nossa! Bom, temos ali nossa zona V, né? Vamos ver se a gente consegue dar o super chute também. Marca o Ryuga no caos, né? Cadê? A formação comba, hein? Boa, dito! E agora, hein? Corte, grão! Tá a porra, velho! Tá lá, caralho! É o Godiro que é primo distante do Godira. Olha essa, nossa, não é uma puta bica, né, velho? Tá lá, tá lá, galera, tá lá. Cara, esse chute é muito apeloso, velho! É, gostou, né, safado? Mano, mas o chute desse cara foi muito... Nossa, eu não sei nem o que dizer, velho! Ai, fodeu! Caralho! Que porra é essa aqui? É do chute do holandês lá, velho? Do Kloivor? Que isso, mano? O Kloivor zoou o campo, velho! Caralho, tio! Do Ryuga deixou assim também? Não deixou não, velho! Caralho! Ah, não, deixou sim! Uh, quase, velho! Deixou sim, velho! Caralho, mano! Que loucura, tá ligado? Mano, o que que essa crençada tá comendo, velho? Ai, quase! Ai, caralho, fodeu, 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 fodeu! Boa, Matsuyama, caralho! Ah, mano, Kudo tá deixando desejar, hein? Boa, o Soda também tem, desarme top! Vamos lá! No online o campo todo é assim! Foda, né? Não, o gol mais da hora que eu vi também foi esse do Kloivor... O Kloivor... Eu vou... Eu vou... Ah, é o Mitsugi, velho! Será que eu vou ter que focar ou ele vai botar sozinho? Ai! Mitsugi! Ó, o Antônio, toma cuidado com o chute do Kloivor... Eu vou falar Cliver, mano! Ué, a gente já tomamos já, velho! E aí, o Kloivor, vai lá, mano, vai cá ele lá, velho! Mano, bota o fé, hein? Bota o fé no Mitsugi! Mitsugi, Mitsugi! É o momento que eu vi, né? Sim, por isso que eu vi, no final do Kloivor... Eu estava na bench, mas... Eu estava com todos juntos, por isso que eu vi o Kloivor... Eu acho que... Que eu vi o Kloivor... Ah! Ah! eu pensei que esse jogo é uma bosta em galera eu tava curioso né ansioso para testar mas é muito massa é muito mais esse jogo me surpreendeu demais cara me surpreendeu demais para ver se o mizgi já tá aqui né provavelmente sim na verdade não tá não quer dizer não tá não não ia entrar velho cadê ah tá esquece galera acho que vai vai ter o script lá vai ter o script aí ele vai entrar achei que ia ser um pouquinho mais para mim mas já agora já não vê vamos ver e aí 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 então eu vejo a galera muito zoando né que tem muito diálogo mas cara jogo de anime né é assim mesmo e aí eu vejo a galera falando ah não tem gameplay né mas é que os modos jornada jornada né que seria o do subasa e também esse do novo herói é isso galera é uma jornada com historinha pá aí se quiser jogar mesmo aí é no contra lá né pai tem um campeonatinho que vai ser direto ao ponto né aqui é tipo uma historinha mesmo é para ser um anime entendeu para ser um anime mesmo né tem que ser assim senão não ia ter graça nenhuma se fosse só para na verdade eu modo novo herói eu pensei que ia ser direto ao ponto nas partidas e para mim ia ser muito sem graça né e na verdade ele tendo bastante algo assim né eu tô podendo para caralho aí porque tá massa né que esse diálogo chato para caralho que nem do sword art online não fosse só partir da gente evoluir o nosso personagem com novas técnicas ia ser zoadinho velho ia ser sem graça mas aí você quiser gameplay mesmo aí tem lá o modo contra você bota lá certo um campeonato aí vai ter online né não parece pode já tá funcionando mas não pensei ainda não mas enfim né só isso mesmo então é que eu vejo toda hora que a galera fala nossa diálogo 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 né pô é jornada né cara mas tipo não daria para fazer também muita animação estilo anime que nem Naruto Ninja Storm tá ligado porque haja orçamento né haja orçamento mas porra esse jogo aqui me surpreendeu demais né tá muito massa a historinha aqui principalmente desse novo herói cara eu tava preocupado que seria mais direto ao ponto na verdade eu tô bem surpreso tô achando muito massa cara muito top velho né não e fora lá 14 o seu um craikotaac minha aqui ó tá bom e até onde vai isso até o final já tá tomara que utilize com quem please lá mudo contra a parede de equipe imEnter e aqui eu quero ver essas historinha dos cara falando o time não sei o O que? Tá ligado? Pô, não massa, cara. Dando aquele hype antes das partidas. Vamos lá, vamos lá! Ai, droga. Eu queria atropelar e eu queria atropelar. Ó o Mizugi! Cadê Tsubasa? Ah, droga. Ah, eles ativaram também. Ah, mano. Que mitão. Boa, Kuu! Ai, o Shui tirou! Ah! Tirou! Porra, eles tiram no último segundo, velho. O último milésimo, né, velho? Agora vai! É agora! Ah, defendeu! Eu não acredito, velho! Ah, mano. Nossa, foi muito massa. Finalmente conseguimos, velho. Um de novo, cara. Não desiste, não. Caralho, vai tirar bastante barrinha, hein? Boa, Kuu! Nossa senhora! Joga muito! Vagabundo, esse roneto também. Vagabundo, esse roneto também. Que isso? Nossa! Que isso? Caralho! Caralho! Nossa, matou, velho! Mano! Que de braudinho da hora nos seguintes, velho. Na moral. Que de braudinho da hora nos seguintes, velho. Caralho, que de braudinho da hora nos seguintes. Não deixa eu tocar pro Luivor, sei lá, o Cliver. Que era pra ser Cliver, né? Porra, velho! Para! Porra, Mizubi, joga a mão. Ai, quase, velho. Nossa, ia ser muito lindo, velho. Contra-ataque mortal. O Kudo também tá com um de braudinho massa demais, né? Ih, caralho. Pudeu, vai, Judo! Boa, garoto! Agora vai. Agora vai. Nossa! Caralho, tá lá, galera! A dupla de ouro! Caralho, que da hora, velho. Muito foda, velho. Muito foda, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Mano, muito massa. Olha só o efeito que vai a bola, cara. Na moral. Mano, incrível, velho. Incrível. Vai, Yu! Nossa! Nossa, queimar roupa. Coitado do goleiro, velho. Mano, esse chute... Esse chute é muito apelão, velho. Meu Deus do céu. Mano, será que vai ter alguém que segura esse chute aí, mano? Desculpa aí se eu zoei o chute uma vez aí. Mas antes era miauzinho, né? Agora... Caralho, mano. Ninguém entrou no time como ficou, né? Ô, Mizu! Ih, rapaz, não desistiram ainda, não. Ai, meu Deus do céu. Não, não! Não! Ai, meu Deus! Ô, Akabayashi! Ah, acho que eu não tenho zona V pra impedir isso, né? Porra, velho! Caralho, Benji! Ah, eu tinha gastado a zona V, mano. Pô, mas é muito massa esse chute, né, mano? Tipo, maior viagem, né? É muito louco, tá ligado? É muito massa. Pô, eu vou acabar achando o maior frangueiro, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não me deixar quieto, não. Vamos lá! Olha o gol! Só que não! Desgraça! Ai, meu pai! Vai, Mizu! Meu Deus, olha quem pegou a bola. Não! Ah, caralho! Tira a bola deles, pelo amor de Deus! Boa! Droga! Ai, não. Boa, Mizuji! Caralho, mano! Salvador demais! Caralho, Skloven aí! Tá um desgraçado, meu. Vai, Tisto! Boa! Aê, caralho! Vencemos, porra! Nossa, ainda bem que o Mizuji ajudou demais, velho. Não sei, ó. Caralho, galera. Isso é um forco! Eu não gostei desse chute, velho. Não gostei. Vou... Não sei, que chute eu boto, galera? O que vocês acham? De trivela, de tigre, águia. Pô, mas agora o nosso que é o miauzinho perto do chute do Ryuga, né, velho? Mano, esse chute é muito massa, velho. É moral, velho. Só dá pra escolher um, Shurubi. Caralho, esse chute é muito absurdo, velho. É, então. De trivela é da hora de longe, né, velho? Caralho, muito massa o chute duplo, cara. Top demais. Ah, o gol foi pro Tsubasa ali, ó, galera. Pra quem tá na dúvida, ó. Acho que vai pra quem tá conduzindo a bola. Mano, incrível, velho. Foi bem... Foi equilibradinho o jogo, cara. Caralho, top, velho. Será que dá pra prender o super chute do Ryuga então, mano? Lindo, velho. Fute potente, né. Ajudar o mestre do duelo. Opa, Yu-Gi-Oh! Nóis, galera. Ganhou, ganhou! Nós já fizemos isso! É incrível! Nós já fizemos o campeonato do campeonato do Jornal da Itália. Nós já fizemos uma guerra com a Itália, mas nós já fizemos isso, né? E o Taka, né? Nunca mais vimos. Mãe? Eu fizemos um campeonato do Jornal da Itália. Então, tá? É o tipo de campeonato do Jornal da Itália. A gente não está com nada. Ah, você cresceu, né? Todos os resultados não foram. Ah, só que o trabalho e o ganho é a minha vida. Você não tem nada de você. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer o campeonato da Liga do Flamengo! Ah! Por isso... Brian Crayford... Foi um inimigo perigoso. Aquele chute de lá, pelo amor de Deus. Ainda mais, ainda mais... Nós... 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 Nós perdemos! Eu não posso acreditar. Ah, eu não posso acreditar. Ah, eu não posso acreditar. É isso mesmo. É isso mesmo. O que é isso? Agora, eu vou te dar uma oportunidade para o final do meu final. Bem, hoje, eu vou te dar uma honra de vocês que eu vou te dar uma honra de vocês. Eu não vou esquecer de deixar o meu cara na minha face. E quando eu vou te dar uma honra de vocês, eu vou te dar uma honra de vocês. Eu vou te dar uma honra de vocês. E aí, você vai ter que enfrentar o Senegal, aí vai acabar as partidas preliminares, né? Itália e Senegal, qual é o que é o que é? E aí, galera, aposto que é Itália ou Senegal? Senegal é o time de defesa de defesa, mas Itália é o time de empolgamento para o gol. Deve estar time depois da grande derrota deles, será que eles têm algum plano? É, acho que eles têm algum plano. Eles vão pegar um contra-ataque veloz. E aí, eu acho que o Senegal vai dar uma surpresa ainda. Que copo aqui a costa do Marfim foi... Foi bem pra caramba, velho. Teve um ano, não foi? É, eu tô... Segura aí, Paulo. Fala nada. E aí, eu acho que não deu certo não a tática dos caras. Olha só, pegou na bola do Tia. Tem que falar que a França era a atual campeã, né? E aí, eu acho que a França era o time de empolgamento para o time de empolgamento. E aí, eu acho que a França era o time de empolgamento para 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 o time de empolgamento. E aí, eu acho que a França era o time de empolgamento para o time de empolgamento para o time de empolgamento para o time de empolgamento. Então você não tinha motivação de me fazer isso Se você gostar de fazer isso, você não pode fazer isso Você tem que ter uma equipe de jogadores Mas você tem que ter uma equipe de jogadores Você tem que ter uma equipe de jogadores Você tem que ter uma equipe de jogadores Eu acho que eles não podem parar. Mas... Se alguém tem algo que se torna em uma equipe, eles vão se torcer em um golpe. Hoje você vai fazer o trabalho! Obrigado! Olá! Obrigado! O que será que tem hoje? Depois da janta tem tempo livre? O que será que tem hoje? O que será que tem hoje? Por favor, é que tem que decidir, né? É isso aí. Eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que comer todos os alimentos, né? Eu tenho que comer todos os alimentos, mas eu não estou a beber prazer, então você tem um lugar de terreno, né? A verdade. Você tem que ver o que você está procurando, eu acho que você tem que ver o que você está procurando. Como você está,翼? Você está bem feliz, né? Você tá grande? Obrigado. Você precisa de tudo. Não, mas não. Não, não. Não, não. não tem como esconder nossa porra, velho. Deixar aqui assim. Hyuga-kun! Opa! Será que vai virar um super chute? Vou passar o vídeo ainda. Hyuga-kun... Tranca o bagulho mais pesado, mano. Vai ficar bom. Tá achando que é um pico, tá? Não é um problema. Eu... Vou passar o nariz dele aqui, ó. Hyuga-kun... Abre! Abre a boca! Abre! Abre a boca! Obrigado, Hyuga-kun. Pronto. Eu vou usar esse pico. Brasil vs Arábia Saudí... A Argentina meteu um monte de gols que a gente não sabe até agora, né? Caralho! Brasil e Argentina estão no mesmo grupo, velho! Eita, porra! Eita! 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 O que é o Brasil? Será que estávamos nervosos? Será que a tática deseja avançar dependendo da habilidade de visualização? Tá, por que será, né? Por que será? O que aconteceu? Ih, talvez não treinou. Tipo, só pegou e falou, ah, joga lá, velho. É que eles nem iam para o da França, né? Eles não tinham saído convidar para a França. E... Carlos Barra. É um jogador incrível. Ele é um jogador físico e um técnico diferente. Os outros jogadores são diferentes. Mas o André... Eu não tenho certeza que o André... Eu não tenho certeza. Ah, sim. Eu tenho certeza que o Brasil, velho, que... Alegria para o futebol brasileiro. O time do Roberto é o mesmo futebol brasileiro. O time do L... Se não estabelecer o mesmo Ebay, Estávamos português de 10, verão, Oh, tinha que ser alemão, né? Alemão tinha que ser assim, geladão, ó. Eita, tem Portugal, velho! Mano, tem um monte de países, velho, que... Nem falaram nada. Bicho, será que vai ter o Cristiano Ronaldo lá? Caralho, tem Espanha, tem Inglaterra, tem Arábia Saudita, Portugal. Caralho, cara, velho. Mano, tira esse palito pra jogar, velho. Porra, Portugal, cadê não tem o Cristiano Ronaldo? E aí, o Nani, o Nani, cadê o Nani? Quando o Nani fizesse alguma coisa foda, aí os caras, Nani. Nossa, o Figo, né, mano? Caralho, o Figo era foda pra caralho. Hã? Qual que foi a pergunta? Por causa da velocidade e potência, por que sou incrível? Por que literalmente tá pegando fogo e isso? É, isso aí. Opa, chupa, chupa, né, meu? Eu vou chutar a bola na sua testa, hein, esse chute. Caralho. Aí, eu sabia, eu sabia. Então tá bom, né? O cheirinho de queimado, ai meu Deus. Que que... Fica aquele cheirinho. Chega, a bola derrete. Hummm... Chega, a bola derrete. Dois. Ha! Ha! Que cheirinho de queimado, mano. Mano, vocês tem que clipar isso aí pra, mano, tirar um print depois do... Vale, gelou. Opa! Aquele cheirinho de queimado, cheio da bola derrubada. E o cheirinho de queimado, cheio da bola derrubada. Opa, vamos prender o super chute agora, hein, ai, 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 eu não, precisa descansar, cara, não, precisa não, pensa a hora, bro. Tem gente copiar, quer dizer, opa, deixa eu apoiar ai, mano, trouxe água aqui. Eu quero prender o chute que deixa cheirinho de queimado, mano. Mas na verdade eu quero prender o chute que deixa um cheirinho de peido, velho, que ai a zaga do time adversário já vai ficar tonta já, velho. Ah, pô, agora dá até vergonha, né, velho, de usar esse chute aí. Ah, para, mano, para, velho, seu tá muito mais foda, velho. Oi! Não sei o que me diz, ó. Ah, como assim, mano? Opiando é uma palavra muito forte, né? Calma ai. Aprendi chutando em ondas na praia durante um tufão. Beleza, né, velho? Beleza, né? Oh, Tulga, Tulga, segura um pouquinho os comentários do futuro aí, mano. Não. Hum... Eu não tenho um nome melhor não, porque só vai ser novo chute do tigre para sempre, velho. Olha, chegar uma hora que já não vai ser tão mais novo, né? Pai! Oh, oh! Ah, meu, hum. Olha o super chute para nós aí, mano. Ensina a nós aí, velho. Ah, meu. Ah... Mesmo para uma seleção, não é? Ah, droga. Perdi como eu tenho. O que é você? Não treino com qualquer um, mano. Eu treino com gente ruim e vou acabar afundando. Entendi. Porra, achei que era o Leo, tá ligado? Não, você é uma otário. Caralho, velho. Ah, não, mano. Meu trocha. Diego Barbas. Mano, que diabos é você, velho? Como é que é técnico do Brasil? Ah, não é da Argentina. Não, não odia. Eu vim ver você, vim, eu vim ver você, cara. E aí? Opa, você vai ficar caindo não, velho. Chega aí. Vem cá, boludinho. Ah, fica com seu nome não, porra. Mas por que diabos o Kuro quer ser maluco? Eu vou ficar caindo não, velho. É, próxima partida então, e última da preliminar, né? Eu acho, ou tem ido e volta na preliminar, sei lá, acho que não, né? Porque falou que a Itália teria mais dois, duas partidas, né? Não? Então, essa aqui seria a última partida da preliminar, então, né, galera? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo chegar aqui em 90 de potência. Ah! Não acredito que faltou quase nada. Deixa eu ver, um chute aqui, galera. Ó, são esses aqui que eu tenho, né? Um chute no limite? Qual que é esse aqui, velho? É meio bosta, né? Parece, galera. Um chute de trivela, né, velho? Um chute de trivela. Ele é bem legal. Esse bicicleta rolante ainda não vi como que é. Super chute ainda nada. Então tá. Defesa potente. Carrinho desesperado. Ó, não dá na mesma, não? Dando ao conseguir, é assim. Essa aqui parece que... É mais top, né? Reduz a defesa, reduz o ataque. Não sei. Vou deixar assim mesmo. E... É nóis. Aqui na habilidade, galera, porra. Toda hora a gente pega um monte aí, mas... De coisa. É que não mostra aqui o que, tipo... Tá mais recente, né, mano? Aí eu já nem lembro o que a gente pegou, velho. Aumenta muito todas as estatísticas temporariamente quando ativar uma zona. Aumenta um pouco o dano de garra contra o goleiro adversário. Olha. É legal, né? Pra gente mandar um chute de trivela do meio campo. Mas... É difícil a gente conseguir chutar de tão longe, né? Mas vou botar aqui, cara. Depois eu vou dar uma zoiadinha um por um. E é nóis. Tem mais coisa de amizade, galera. Já tá. Uhum. Ó, facilita aumento de pontos do jogador de outros times. Vou botar esse aqui. Vambora, galera. É nóis.